Natal com os aldeões Não, com o aldeão número 27 Não, isso é sobre todos nós Cala a boca, eu não falei com você Será que dá pra vocês pararem? Dá logo um play no filme Eu tenho o corpo Eu tenho a cabeça Yey, pode colocar Deu certo Oh, ele parece feliz Ah, eu não acho que ele deveria se parecer com Yey, hoje é Natal Vamos abrir os presentes, pai, anda logo Não, só vai abrir presente meia noite Uh, quem será que é? Olá, querido cidadão Eu estou aqui para te entregar o espírito de Natal Aqui está Olá Eu, eu quero uma rabanada Beleza, já sabem as regras O primeiro que chegar lá embaixo Vai ganhar cinco esmeraldas Vocês estão prontos? Três, dois, um Vão Eu estou ganhando Não, eu que estou E aí, meu jovem O que você quer ganhar de Natal? Ah, você não é o verdadeiro Papai Noel Você, você é falso Entra no saco Olha Um presente Não, espera Pode ser uma pegadinha Tchau Eu estou indo roubar a casa daquele cara Que gosta muito da casa dele Rápido Vamos ver o que acontece Uhul Achei uma esmeralda Feliz Natal Háháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháháh Legenda Adriana Zanotto